Olá alunos e alunas, dando sequência aos nossos estudos referentes à pesquisa em educação, vamos tratar de dois elementos fundamentais no processo de elaboração da pesquisa. Elaboração da fundamentação teórica e o processo de coleta e análise de dados. O que é? Como fazer? Esses são os elementos que nós vamos tratar nesta videoaula. Bom, é importante considerar, como já é de conhecimento, que toda pesquisa parte de um determinado problema. Nesse sentido, a fundamentação teórica nós podemos assim considerar como a primeira parte da elaboração da pesquisa, ou a primeira parte da exposição no artigo, ou em outro elemento que seja o princípio de resultado numa tese, ou dissertação, a fundamentação teórica é um elemento central. Por quê? Descreve na pesquisa quais são os principais conceitos que serão estudados nessa pesquisa, a partir de um rol de autores que podem fornecer base para essas definições e para esse problema que nós estamos buscando responder. Neste processo de escrita da fundamentação teórica, que é uma das primeiras tarefas de vocês na disciplina, na postagem da disciplina, é importante retomar, quando começar a escrita dessa fundamentação teórica, retomar qual é o problema de pesquisa e quais são os objetivos da pesquisa. A partir disso, é importante elucidar que vocês refizeram um levantamento dessa produção acadêmica. É óbvio que não é possível ler tudo sobre o assunto, porque nenhuma pesquisa é totalmente nova, nenhum problema é totalmente novo, e vocês terão que fazer o quê? Priorizar alguns autores que contribuem mais diretamente com o problema de pesquisa de vocês. Nesse sentido desse levantamento da produção acadêmica, esses autores vão nos ajudar a compreender o nosso problema, mas cada um desses autores possui um problema diferente que não é o nosso. Então, é importante considerar os conceitos, as posições e as conclusões já apontadas por esses autores. Qual é o limite máximo ou mínimo para a escrita dessa fundamentação teórica? A gente coloca que tem que ter no mínimo cinco páginas, considerando que o artigo todo tem 20, né? E no máximo oito páginas. Nessa fundamentação teórica é importante fazer um diálogo entre os autores, né? Então, você pode, por exemplo, verificar o mesmo conceito, como ele está no autor A, no autor B, no autor C. Não se trata simplesmente de fazer um resumo dos textos e dizer assim, Oliveira, 1990, trata disso. Martins, 2002, trata disso. E você não faz uma relação entre esses autores, não se trata disso. Se trata de identificar as contribuições desses autores para o seu problema de pesquisa e de que maneira esses autores podem dialogar. A síntese disso, que vai culminar na fundamentação teórica, tem que ter como foco os seus objetivos de pesquisa. Bom, se a gente fosse, então, apresentar um roteiro para que vocês possam escrever a fundamentação teórica, como que seria esse roteiro? Então, esse roteiro teria conceitos centrais da pesquisa. Vocês podem me perguntar, mas, professora, de onde eu retiro esses conceitos centrais da minha pesquisa? Ora, vocês possuem um problema, vocês possuem objetivos e é deste problema e destes objetivos que vocês vão observar a necessidade de abordar, explanar, estudar determinados conceitos. É importante também, na sequência, de apresentar quais são os conceitos centrais da sua pesquisa, quais são as abordagens que os autores possuem, né? Então, o que o autor A trata, o que ele traz sobre essa reflexão, o que o autor B traz sobre isso? E fazendo um diálogo entre os autores, não simplesmente uma coxa de retalho, onde você vai apresentar o que cada um pontua. Nesse sentido, a análise comparativa dos autores fica bem interessante, porque você pode dizer, Martins, 1990, explica que o projeto político-pedagógico pode ser entendido dessa maneira, ao passo que Oliveira, 2001, discute essa questão trazendo tais elementos. É nesse sentido que vocês vão elaborando este texto de fundamentação teórica, tendo em vista sempre qual é o meu objetivo específico e o que eu pretendo responder naquele texto, tá? Então, isso também está presente no modelo enviado. No processo de coleta de dados, que nós podemos dizer que é a segunda parte da pesquisa, é importante definir onde e como os dados vão ser coletados. Desculpa, onde, como e com quem. Eu vou realizar um levantamento numa escola, vou realizar numa universidade, vou realizar numa instituição de assistência social, para atuação do pedagogo. Onde eu vou realizar este meu levantamento? É importante observar que nenhum aluno pode chegar à instituição, ainda mais agora, em contexto de pandemia, que nós vamos ter, inclusive, que redefinir esse processo de coleta de dados e até, de repente, colocar questões de buscas online, entrevistas ou questionários mesmo, que seja possível gravar essa entrevista, como nós podemos utilizar outros mecanismos, né? Claro, tudo com autorização do participante, mas evitando o contato físico e as aglomerações, considerando até que as escolas estão sem, estão suspensas nas atividades presenciais nesse momento. Então, é importante que seja feita uma carta de apresentação. Essa carta de apresentação nós temos nos modelos da disciplina. Ali você vai explicitar o título da sua pesquisa, os objetivos, o orientador, né? É importante também que o participante, ele tenha consentimento, ele deu o consentimento da pesquisa. Então, este arquivo, ele se chama termos de consentimento livre e esclarecido. Livre porque o sujeito não é obrigado a participar da pesquisa. Esclarecido porque nos termos tem que deixar claro para que fins os dados vão ser utilizados, que vão ser utilizados na publicação e na elaboração de artigos, mas que os dados serão preservados. O anonimato do participante será preservado. Esse é um elemento fundamental da ética na pesquisa. Um outro ponto é definir quais são os instrumentos, juntamente com o orientador, que serão utilizados. Vocês vão fazer um questionário, uma entrevista, ou vão fazer um estudo teórico, não necessitando necessariamente de uma pesquisa de campo. Vai ser feito análise de um determinado documento, ou de mais de um documento. Qual vai ser o mecanismo de busca de dados da realidade? Então, isso é uma questão bastante importante para ser definida. Tendo carta de apresentação, tendo definido quem são os participantes e quais são os instrumentos, é possível realizar a coleta de dados e após a coleta de dados é necessário sistematizar esses dados, ou seja, organizá-los de uma maneira que você compreenda, mas que o leitor também compreenda. Neste processo de sistematização dos dados, é importante considerar que, como eu coloquei, não é anunciado o nome da instituição, não é anunciado o nome do professor ou da professora, do aluno ou da aluna. Então, a gente utiliza alguns mecanismos como professor A, professor B, escola 1, escola 2, né? E quando a gente anuncia a fala dos participantes de pesquisa, segue as mesmas regras da citação com a única diferença. Se é uma fala curta, até três linhas dentro do parágrafo, se é uma fala longa, a gente usa citação em itálico, que é para diferenciar a citação dos autores da citação da fala dos participantes de pesquisa. A sistematização desses dados, eles precisam ser analisados. Então, como se analisa? Eu costumo dizer como se fosse, eu vou até desenhar aqui, um triângulo, né? Como que funciona isso? temos os dados da pesquisa, temos os autores que levantamos e temos as nossas análises, os nossos comentários. Usando estes três elementos, a gente pode realizar a análise de dados. A análise de dados, ela parte da apresentação dos dados, aquilo que os autores apontam, o que eles já indicaram e os seus comentários a partir do problema da sua pesquisa, que não é o mesmo problema que o autor analisou. Analisado esses dados, é importante que os participantes da pesquisa tenham acesso ao resultado da pesquisa. Então, o resultado da pesquisa, ele deve ser socializado ao término da disciplina, ao término do processo. Então, socializado como? Se você entrevistou um professor, ou uma escola, ou fez algum estudo em uma escola, é importante que o pesquisador retorne à instituição, a este participante, e entregue uma cópia da sua produção, para que este participante tenha conhecimento de que maneira os dados foram utilizados na pesquisa. Então, esse aqui é o modelo da carta de apresentação, né? Que vocês utilizam para ir à instituição. Este é o que eu falei para vocês do termo livre, termo de consentimento livre e esclarecido, onde o participante, a gente preenche os dados. Eu, né? Por exemplo, Ana Maria da Silva, professora da escola tal, fui convidada a participar do estudo denominado tal, que tem como este objetivo. Então, esses modelos estão todos disponíveis para vocês na disciplina. Aqui também nós temos um modelo de questionário, né? É importante que quando a gente vai fazer qualquer instrumento de pesquisa, tenha logo da universidade, tenha os dados da universidade, tenha o título da pesquisa, tenha os objetivos. Tudo isso é importante porque dá um caráter de organização e sistematização e formalização necessária para o desenvolvimento da pesquisa. É importante também entender que, a depender do tipo de pesquisa, você vai ter um procedimento de coleta de dados. Então, a pesquisa de campo, ela vai buscar informações justamente com a população pesquisada, no nosso caso, alunos, professores, pais, comunidade escolar, né? O estudo de caso já é uma pesquisa, quando você pretende analisar as especificidades de uma dada, de um caso particular, exemplo, como se dá o processo de alfabetização em uma turma de primeiro ano na rede pública municipal de Irati. Então, você está fazendo um estudo específico, pormenorizado. E a pesquisa participativa, que a gente não utiliza muito devido ao nosso tempo de dedicação à pesquisa, que é aquela que se propõe a participação efetiva da população pesquisada, né? Então, é como se a gente participasse, investigar e agir no mesmo espaço de pesquisa. Bom, segundo fontes de informação, quais são os tipos de pesquisa que a gente também vai realizar? Como eu disse, todas as pesquisas, elas vão realizar um estudo bibliográfico, que é a primeira tarefa, que é o levantamento de dados, que é a organização dos dados, o que os autores apontam. Então, todas as pesquisas, em linhas gerais, realizam um estudo bibliográfico. Outras realizam estudo bibliográfico e de campo, algumas realizam estudo bibliográfico e estudo documental, pesquisa documental. Então, teremos que ver, a depender do problema de pesquisa, qual é o mais indicado para vocês? Já a pesquisa documental, ela recorre ao uso de documentos, né? Fontes primárias, como, por exemplo, o PPP de uma escola, né? Um decreto, um documento específico da área de alfabetização ou da educação especial. Esses são os elementos que a gente utiliza. Por isso que a gente utiliza fontes primárias e fontes secundárias, né? O que os autores apontam e o que os documentos apontam, que são as fontes inicialmente chamadas de fontes primárias. É importante também saber que, a depender dos seus objetivos, o que você busca nessa pesquisa? Fazer um estudo exploratório sobre algo? Explorar algo desconhecido e ainda não divulgado? Você pretende fazer uma descrição sobre algo? Então, uma pesquisa exploratória, ela busca esclarecer ideias, oferecer uma visão panorâmica sobre algo, é buscar uma primeira aproximação com um fenômeno específico. Já a descritiva, ela vai, então, apontar as características de um determinado objeto de estudo, né? Então, de um determinado grupo social, de um determinado nível de atendimento educacional. Então, nessa pesquisa descritiva, ela não está interessada muito nas causas daquela questão, mas sim em apresentar suas características, o que também é válida, porque também possibilita um conhecimento inicial sobre o assunto. Mas precisa deixar claro dentro dos seus objetivos. É investigar, é caracterizar, é apontar, é verificar. Então, com isso, a gente também tem a clareza dos tipos de pesquisa, segundo os objetivos. Então, nessa videoaula de hoje, nós buscamos dar um panorama central do processo, tanto de coleta de dados, como análise de dados, e a primeira etapa denominada como fundamentação teórica. Esperamos que as orientações, as reflexões apontadas aqui, ajudem no prosseguimento da pesquisa. Agradeço. Música 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 Música